E aí pessoal, gostaram ou não do Poco F4? Já se passou aí um bom tempão, né? E a gente já testou bastante ele, já deu pra usar pra valer. Confesso pra vocês que... impressionado, né? Que agora vocês vão conhecer um celularzinho interessante, algumas coisas que talvez vocês não sabiam. Vamos começar com o hardware dele. E agora é na hora de jogar aqui no Poco F4. Confesso pra vocês que eu já tô com ele há algum tempinho, né? Já faz mais de uma semana agora que a gente tirou da caixa. E eu mexi aqui, aqui é hardware e sistema. O sistema dele é super fluido, né? Vocês estão aqui vendo, já tá com o Android 12. Ele já tem aqui pra você colocar a casa inteligente aqui, né? Se você tiver algum dispositivo, gravador de tela. Então eu já testei bastante ele, inclusive, ó. Gravei tela, gravei vídeo, gravei tudo quanto é jeito, ó. Pessoal, esse vídeo é um resumo do nosso vídeo completo lá do canal Toco Imperial. Só as partes mais importantes pra vocês e bora pro vídeo. Outro ponto, o leitor digital dele tá bem rápido, olha só. Com esse papel de parede animado ainda, sensacional. Olha a qualidade disso aqui. E eu ainda ativei o reconhecimento facial, ó. Já desbloqueou aqui em cima. E olha só a curiosidade aqui, ó. Do sistema, ó. Coloquei, ele tá procurando o rosto. E ele mostra que a câmera tá ligada. E isso faz com que, se você tiver outro aplicativo que tá tentando tirar uma foto de você, gravar o áudio, alguma coisa por fora. Já assim, espionando. Você fica assim, pô, será que tá vazando meu áudio? Olha, não quero falar isso aqui pra ninguém ouvir. Então, isso ajuda, né, pessoal? É um negócio bom e seguro, né? Os iPhones tem isso. E a Xiaomi colocou aqui também. O que é bem legal. A maioria das empresas estão colocando. Eu achei bem legal. Bom, mas vamos no hardware, né? O que realmente interessa. Vou fechar tudo que tá aberto aqui. E vou abrir o Guinness Impact. Eu vou abrir por aqui, ó. Que é um jogo bem pesado. Um dos mais pesados da Play Store. E eu acho que faz muito sentido a gente abrir ele aqui pra mostrar pra vocês se vai travar, não vai, se vai rodar. E assim, sinceramente, é um super processador que a gente tem aqui. É o mesmo processador do Poco F3? Sim, é o mesmo. Mas fala assim, poxa, mas eu não acredito que não teve uma atualização, que não teve um processador mais potente e tal. Mas, calma aí. A gente quer um processador mais potente que ele? Pra quê? Pra pagar mais caro? Pra ter o mesmo desempenho? Então, não faz sentido. É uma boa sacada. Seria muito bom se viesse um processador mais atualizado, mais potente. Só que aqui a gente tem um monstro de processador, ó. Vou clicar aqui pra entrar enquanto isso. Enquanto eu converso com vocês. 8 GB de RAM. Esse processador Zeprego 870 já tem o 5G. 6 nanômetros. Então, assim, é um processador mil grau. Muito bom. Pra processamento de imagem depois, que eu vou mostrar pra vocês. Pra jogar tudo com a melhor qualidade possível e com custo baixo. A ideia desse celular com esse processador é que a gente já não precisa de processadores mais potentes que ele. Ele não precisa. Não tem o que faça pesar ele. E não tô dizendo, ah, mas ano que vem vai travar. Não vai. Vai durar uma eternidade isso aqui sem travar. Você vai querer trocar por causa de câmera, de atualização, mas não por desempenho. Olha isso. Guinness Impact, meu. Um dos jogos mais pesados. Testa dentro do seu celular. E você fala assim, pô, será que vai rodar? Não vai? Olha só. Gráficos top. Olha essa água. Olha só. Esse movimento aqui, ó. Ele embaça quando eu dou essa girada aqui. Olha isso. Outro ponto aqui, ó. Eu instalei o AnTuTu Benchmark pra fazer o teste de AnTuTu. E a gente tem uma pontuação incrível. Se a gente pegar um Galaxy A33 da vida, que custa mais caro do que esse celular aqui, não faz isso aqui. Faz 400 mil pontos. Aqui a gente faz quase 700 mil pontos. É uma baita pontuação, né? É um celular mais potente do que Galaxy A73, que custa 3 mil reais. Então, assim, ainda é um grande destaque. E a gente não precisa de tanto desempenho assim, o que é muito bom. Então, particularmente, eu gostei. Poderia ser um processador mais potente? Poderia. Confesso que eu esperava. Mas, pensando pro outro lado, a gente não precisa. Seria legal, mas seria mais caro. E eu não estaria disposto a pagar mais caro por algo que eu não vou usar. Se aqui já dá conta do recado, por quê? Então, não me adianta. Não adianta mesmo. Bom, já entendemos que o bichinho é super potente. Lembrando que esse processador é com 5G. A tela, 120 Hz. Então, uma das melhores telas que a gente vai ter no mercado mesmo. Então, isso é muito, muito bom. Em taxa de atualização aqui, a gente já tem o padrão. Que a gente deixa... Ele vai ajustar dinamicamente, né? Precisou de mais de taxa de atualização, ele vai aumentar. Menos, ele volta. Então, isso aqui, pra economizar bateria, ajuda demais. Olha só essas animações aqui. Sensacional, meu bichinho. Tá, que tá um monstro mesmo. Bom, agora, algo que é muito importante pra todo mundo é as câmeras. Melhorou, não melhorou? Como é que tá? Bom, tirei algumas fotos. Sensor principal de 64 megapixels. A frontal tem 20 megapixels. Ele tem a lente ultra-wide. Consegue gravar vídeos aí em 4K até 60fps, que eu achei bacana. E a frontal tá bem legal. A câmera, sensor Sony. Isso é muito bacana pra quem vai tirar selfie aí. Um próximo processamento de imagem muito bom. Eu filmei aí pra vocês, gravei a tela, né? Eu tiro nessa foto do mouse. Quando eu tiro a foto, você vê que... Você abre a câmera e fala assim, nossa, tá meio estourado as luzes e tal. Mas quando você tira a foto, ele carrega ali, ele reconhece que o ambiente tá escuro, né? E, meu, deixa a imagem filezinha. Então, a câmera tá interessante. É uma bateria que carrega bem rápido, mas não é uma bateria muito grande. Mas é o mesmo tamanho da bateria da versão anterior. 4.500 mAh. É uma bateria que carrega mais rápido, né? 67 watts o carregamento. E dura praticamente o dia todo com muitíssima tranquilidade, né? Não é 5 mAh, mas na Android quase 5.000 é uma bateria que vai durar o dia todo. Não é a melhor bateria do mundo, mas pra um dia de uso tá ok. E a maioria das pessoas é isso que precisa. Se você precisar dar uma carguinha de 50%, deixa 20 minutos na tomada e pronto. Meu, o servizinho tá filé. Ele não é a prova d'água e ele não tem carregamento por indução. São duas coisas que fica faltando aqui, mas dependendo do preço, eu não faço nem questão que tenha mesmo. É isso. Como é que vocês acharam de ter o mesmo processador da versão anterior? Se faz sentido pra vocês ou não. Se o preço for baixo, pra mim já faz muito sentido. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!